Míndia, quem matou o Hugh? Parabéns, Coronel Mustang. Você finalmente encontrou um verdadeiro pensado. Eu não imagino o Hugh sendo morto por um lixo como você. Lixo? Talvez como o próprio Hugh. Você o matou. E isso é tudo o que eu precisava saber. Então, eu vou pulverizar essa sua língua. Maldito! Você vai pagar por isso! É assim, Coronel. Então agora eu vou entrar a sério. Só que agora... não tem mais volta. Eu concordo. Um lixo como você merece a pior morte possível. Então, desapareça da minha vista. Então, desapareça da minha vista. Um lixo como você merece a pior morte possível.